O projeto de isenção de pedágio que foi vetado pelo governador Romeu Zema tem gerado discussão sobre a produção de leite no estado. O governador Romeu Zema vetou trechos de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que isentava a dupla cobrança de pedágios em rodovias estaduais privatizadas. De autoria do deputado estadual Marquinhos Lemos, do PT, a proposta prevê que motoristas que passam pela mesma praça de pedágio entre 5 da manhã e 10 da noite do mesmo dia paguem apenas uma vez. Segundo o parlamentar, a medida favorecia os pequenos produtores de leite que precisam transitar entre diferentes cidades para vender o material. Zema tem encampado a luta dos produtores de leite mineiros e defendido alterações no sistema de tributação que estariam favorecendo a compra de produtos do exterior em detrimento da produção local. O governador assinou o decreto que retira as empresas importadoras de leite em pó do regime estadual de tributação. Subindo a alíquota de 0% para 12%. Para a venda do produto fracionado, a alíquota passa de 2% para 18%. A oposição ao governador, no entanto, bate na tecla que outras medidas devem ser tomadas para aliviar os pequenos produtores. Uma delas seria não ter vetado o projeto de isenção à cobrança dupla em pedágios. O argumento é que os produtores transitam entre as cidades repetindo o mesmo trajeto ao longo do dia, sendo cobrados em repetidas oportunidades que passam pelas mesmas praças de pedágio. Fausto Amaral da Fonseca, presidente da cooperativa Agropecuária de Patrocínio, disse ao jornal Estado de Minas que o rendimento da produção leiteira é contada em valores pequenos. Abre aspas, o rendimento do leite é quase de gota a gota. O produtor ganha centavos na produção de leite. Claro que qualquer gasto a mais onera. O custo do transporte já não é barato. São R$ 12,75 por eixo. Mas tem caminhões maiores também. E se você soma o caminhão passando todo dia, mais de uma vez, o preço fica mais caro no fim do mês. Fecha aspas, afirma. Para Júnior César Soares, comerciante e produtor rural de Monte Carmelo, a cobrança repetida de pedágios não impacta especialmente o setor leiteiro, mas o setor agrário de uma forma geral. Ele destaca que a região depende do escoamento no César de Uberlândia e precisa fazer viagens repetidas até a cidade polo. Abre aspas, a gente tem que ser realista porque é um tema sério. Não acho que os pedágios têm muito impacto para o pequeno produtor de leite, porque ele não tarfega tanto nas rodovias e consegue fazer as entregas de dois em dois dias. Mas eles impactam o agro e elevam os custos. Nossa região aqui é grande produtora de grãos e precisa escoar para Uberlândia. Aí você passa por três pedágios. Com ida e volta, é cobrado seis vezes. Fecha aspas, destacou. O projeto de lei 459 de 2019 vale apenas para isentar a cobrança repetida em praças de pedágios que ainda serão instaladas. As rodovias com contrato de concessão vigente não seriam afetadas caso esse fosse aprovado. Os parlamentares a favor do projeto argumentam, porém, que se ele fosse sancionado com mais celeridade, já poderia estar valendo para pontos de cobrança que passaram a operar recentemente. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias defende o veto afirmando que o objetivo primordial da concessão de uma rodovia é melhorar as condições de trânsito, manter reformas e manutenções constantes e oferecer infraestrutura de qualidade à população.